Música Convidamos para colaborar aqui a entrega o senhor Dirceu Angelotti, diretor da BDL. Também convidamos as senhoras Daniela Manoli e também Karine Pança, diretoras da CDL, para que venham aqui ao palco, colaborem na entrega da homenagem. Vamos então agora homenagear um profissional que durante a década de 80, deixou sua cidade natal no sul do país e se mudou para São Paulo, onde começou a vender revistas e logo em seguida livros, no tradicional modelo porta a porta. Para expandir os negócios, começou a participar de feiras de livros em escolas. Durante esses eventos, percebeu o grande interesse das crianças pelas publicações. Então, em 1990, abriu sua distribuidora de livros, que anos depois viria a se tornar também uma editora. A Ciranda Cultural. E assim, há mais de 25 anos, tem enriquecido a história do livro infantil. Venha ao palco para receber a sua homenagem, o senhor, Donaldo Walter Buchweitz. Aplausos. 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 Ou é nada legal? Transcrição e Legendas Pedro Negri